Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Egleite Alegria e Natureza. Hoje eu vou fazer o replante de uma rosa do deserto que eu ganhei e preciso trocar de vaso. Me acompanha aí o passo a passo. Aqui está a rosa do deserto que eu preciso fazer a mudança de vaso, pois esse aqui não é o apropriado para o desenvolvimento dela. Eu vou colocá-la nesse vaso aqui que a borda é mais baixa, tá? Ela necessita de um vaso nesse formato aqui. Vamos precisar de carvão triturado, areia, pode ser essa de construção, para fazer a drenagem. E o substrato de pó de pinos, com casca de coco e nutrientes, que fortalece o desenvolvimento da planta. Vamos lá? Coloquei esse guardanapo de papel no fundo, só para não sujar na hora que eu for colocando a terra, a areia, tá? Para não sujar muito. Aí ele é de papel e dissolve depois que for regada a planta. Já coloquei o carvão no vaso. Agora eu vou acrescentar o substrato com a areia que eu já misturei. A areia ajuda na drenagem. E o carvão, além de auxiliar também na drenagem, ele fortalece com a adubação. Olha aí pessoal, já retirei a planta de dentro do vaso pequeno. E ela está totalmente toda em volta de raiz. Aparentemente a raiz está bem saudável. Retirei toda aquela terra que estava na raiz dela, que já estava totalmente pobre de nutriente. E agora sim, eu vou replantá-la com um adubo mais forte, novo. Lembrando que a rosa do deserto, ela não gosta de ser regada todos os dias. Você deve regá-la pelo menos uma vez por semana. É o suficiente. Eu centralizei bem e estou colocando o restante de adubo, né? Até, estou terminando de plantá-la. Só observando, né? Só observando eu plantando, hein garota? Linda! Não precisa apertar a terra. Ela não gosta de muita água, né? Essa parte aqui mais grossa é que acumula água e que ajuda que ela fique por mais dias hidratada. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Replante finalizado. Agora, vou deixá-la aqui por uns 10 dias na sombra. Muito obrigada por quem ficou até aqui assistindo. Muito obrigada e beijo no coração de todos. Aonde Deus nos plantou é que devemos florir. Até o próximo. Até o próximo.